Bom, galerinha, muita gente me pediu que a Naomi apareça aqui mais nos vídeos Então, galerinha, se vocês querem que ela apareça aqui várias e várias vezes Deixem o seu like aí embaixo, porque é muito importante mesmo Pra ela aparecer em muitos vídeos Então ela só vai aparecer se vocês arrebentarem o botão de gostei, beleza? Então, mano, se a gente bater muito like nesse vídeo Ela aparece no vídeo de amanhã, pode ser, galerinha? Então é isso aí, deixem o like e se inscrevam no canal, mano E deixem muito like, muito like, muito like, muito like mesmo, beleza? Então é isso aí, fiquem com o vídeo agora, valeu! Saruto! Saruto! Eu tenho uma notícia pra você, eu acho que você vai gostar muito Saruto... O que é isso aqui? Tá, deixa eu tender a porta antes, depois eu vejo isso Calma, já vai, meu Deus do céu! Boruto! Por que você tá batendo na porta? Porque eu tenho que falar contigo, vai Bom, mas por que você tá batendo na porta? Sabe que você pode entrar, você tem a chave da minha casa, não precisa bater na porta Ah, mas é bom pra te tirar um pouquinho do lugar de conforto Tá, Boruto! Bom, tem uma coisa que eu tenho que te falar pra você Ou se você tem alguma coisa pra falar pra mim antes Bom, não, mas eu cheguei lá em cima, tinha um buquê de flores Não entendi porquê, tinha isso aqui em casa E também tinha um recado aqui, deixa eu dar uma olhada O que é? Boruto, eu gosto muito do seu trabalho Sou tipo sua fã número um O quê? Queria muito que você largasse Saruto pra ficar comigo Assinaram sua admiradora Meu Deus do céu, viu? Mas, mas... Mas que foi que você tá batendo em mim? Você é bem saidinho mesmo, hein? Que culpa eu tenho nisso? Só o cu de chacra Ai, minha barriga Ai, que culpa Você não tem vergonha na cara, não? Que culpa que eu tenho nisso? Não é minha culpa que eu sou, ô, ninja Ah, você é bem saidinho, Boruto, que eu te conheço Você já foi atrás de outra, né? Ela é uma fã, tio Sasuke Só porque a Sarada tá com a voz diferente, já foi atrás de outra? Ela é uma fã, ela gosta do meu trabalho como Hokage Que culpa eu tenho se eu sou o ninja mais bonito dessa vila? E a Sumiri, hein? E a Sumiri? O que tem a Sumiri? Você não ia atrás dela, né? Eu não, eu gosto dessa nada, mas... Aham Eu tô falando sério, tô falando a verdade Eu não tenho culpa nenhuma, né? Que eu sou o ninja mais bonito Mais atraente Mais charmoso Mais cheiroso que essa vila já teve Muito, muito Ah, é? Você acha que eu não sou? Ah, é só pra saber Pra você saber Desde quando eu era menininho do colégio Todas as garotas vinham atrás de mim, entendeu? É, mas pelo que eu saiba O primeiro beijo do Sr. Sasuke Uchiha Foi com o meu avô Naruto, né? E você ainda tá rindo? Por quê? Porque é seu pai? É lógico O seu primeiro beijo foi com o meu pai, credo Mas isso foi sem querer Mas foi... Foi sem querer Uhum Isso não conta como beijo Ah, então com quem foi seu primeiro beijo? Não, sai daqui Ué, você não quer contar suas histórias pra gente? Tá, deixa eu falar pra você, vai O quê? Deixa eu te falar, não Agora a coisa é séria Diga, o que aconteceu? Então é seu... O seu novo filho, né? É, não é novo filho, né? Eu vou cuidar dele pra ele crescer bem Mas ele acha que você é o pai dele já Ai, meu Deus do céu, viu? Ele te chama de papai De vez não percebeu, né? Ai, essas crianças, essas crianças Eu queria contar pra você essa novidade Isso aqui, eu não encontrei ele em nenhum lugar É, pois ele já sabe sobre isso Como que ele já sabe? Eu peguei ele espionando os banheiros das garotas Lá na escola ninja Mentira? Sim Lembra até uma certa pessoa, sabe? O que eu fiz? Eu tive um materato nele Certo, e o que aconteceu? Aí eu contei sobre a nova coisa, a novidade E ele ficou furioso Ele ficou muito furioso Aí eu mandei um clone aqui pra te avisar Que ele não tinha gostado Ele estourou o meu clone Calma, então ele não gostou dessa novidade? De ter meio que um irmãozinho novo? Eu acho que ele odiou E odiou pesado mesmo Ai, meu Deus do céu Por quê? O que ele falou pra você? Tipo, por que ele não gostou? Ele falou que só ele Vão trocar ele pro outro E sabe aquela mania de filho, né? Que eles acham que vai trocar um pelo outro, né? Ele não tá com ciúmes, né? Tá, muito Ai, meu Deus do céu Quando eu acho que o Saruto cresceu Ele daí é uma criança Igual o avô dele O quê? É, é, nada não, nada Vô Naruto Espero que você esteja falando Naruto, né? É, claro, claro Tá Tá, então eu vou ter que conversar seriamente com o senhor Saruto E falar pra ele que Ele não é meu filho Ele é meio que, tipo, um filho da mãe deles Ou que a gente vai criar ele pra ele não crescer do mal, né? Tipo, pô Ajudar o próximo sempre é bom, né? Outra coisa Tem um problema O quê? Sabia, Naomi Exatamente onde eu ia falar dela agora Eu quero que você chame ela hoje Porque eu vou treinar ela, tio Sasuke Você sabe que tá começando os exames Chunin E ela vai entrar E ela não pulou que nem o, tipo, o Saruto, né? E ela precisa de um treinamento seu Então, por isso que eu te falei Eu vou treinar ela E vou ensinar muita coisa pra ela Eu vou ensinar ela Mas Ela não tá tão confiante com você, não, hein? Por quê? Você não foi presente na vida dela, quase Mas Mãe Só tô te avisando Eu vou chamar ela, mas Toma cuidado Não vem com essa demais Tchau Ai, meu Deus do céu Tá, eu vou treinar a minha filha Que eu posso ensinar pra ela o primeiro, tá? Já sei, já sei, já sei Será que ela tá chegando já? Eu acho que ela deve estar, né? O Sasuke é meio rápido pra ir chamar os outros Ai, ai, deixa eu ver se ela tá chegando Pô Cadê ela? Ela bateu, não Oi, filha 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 Que foi? Filha Papai Filha O seu avô falou pra mim que você Não se sente tão seguro de treinar comigo, é verdade? Papai Fala, pode falar Você Não fez Não sei Não sei Tá, tudo bem Eu vou ter que pegar a confiança dela, tá? Vem aqui Vem aqui, Naomi Vem aqui, vamos lá Eu vou te ensinar as coisas básicas de ser uma ninja Eu sei que você vai ter que entrar na escola ninja Eu sei que você não é, tipo Você é muito boa Você ajudou a vida quando você era apenas um bebê, sabe? Você já deve ter visto que uma das suas maiores habilidades é a cura, né? Sim Sim, eu consigo fazer várias coisas É, sim Eu acho que você não se machuca, né? Você nunca quebrou nada Você não consegue se machucar nem essas coisas, né? Tá Eu vou ter que me ensinar o básico Eu acho que o valentão da escola me bateu E eu consegui sobreviver Ele fez o quê com você? Me bateu Quem te bateu? Ai, ai, ai É meu lance Depois você vai me mostrar quem é Que eu vou dar uma bela de uma lição naquele garoto, tá? Ah, tá Tá, vem aqui, filha Bom, eu vou ter que ensinar o básico do básico pra ela antes, né? Não adianta eu ir já pra bola de fogo, nada Naomi, tenta fazer igual o seu pai aqui, ó Tenta ficar de pé em cima da água Vamos ver se você consegue Não, filha Bom, como que eu posso? Vem aqui pra cima, vem aqui pra cima Filha Pula aqui pra cima Pula aqui pra cima, filha Pula aqui pra cima Meu Deus, filha Não dá uma dessa Tá, faz o seguinte Concentra todo o seu chakra agora Na sola do seu pé Isso O seu chakra O seu chakra interior Concentra ele tudo na sola do seu pé, filha E imagina que, sei lá Tipo, o que você consegue Você consegue andar sobre a água E você vai conseguir Eu tenho certeza Vai, filha Vai Todo o chakra na sola do seu pé e se concentra Vai Sem mais nada Vai, filha Vai, filha Eu já consegui Ela tá conseguindo Ela consegue Eu consigo Eu consigo Eu consigo Eu consigo Eu consigo Papai, papai Eu consegui Boa, filha Isso foi muito bom Você aprendeu muito rápido Muito mais rápido do que eu Até Tá Agora eu vou te ensinar um jutsu Que você vai usar muito mesmo No seu exame chunin, eu acho Porque O pessoal vai ter muito jutsu, sabe Por exemplo Alguns vão ter afinidade com o vento Alguns vão ter habilidade com o raio Só que você tem que descobrir a sua afinidade Você já teve algum Sei lá Tipo O que? Você tá me mostrando o que é o fogo A sua afinidade? Não Isso aqui tava aqui Ah Eu achei que era o fogo Tá Você já teve algum Sei lá Sentiu Algum elemento Alguma coisa que você sabe fazer Tipo Que nunca tinha treinado Bom A única coisa que eu sei É isso aqui O que filha? Sai daí Sai daí Sai daí Sai daí Meu Deus Você tá ficando doida Mas não importa Isso não me machuca Meu Deus Eu acho que tem a ver com a sua cura Naomi Tá Tudo bem Então vamos fazer o seguinte Tenta Sabe Qual é a sua tia Tia Tsunade? O que? Tia Tsunade O que que tem a tia Tsunade? A gente só tem um grande futuro Você já conversou com a Tsunade? Já 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 Sim Sim Tá Tudo bem Então vamos lá então Naomi O seguinte Tenta fazer essa bola de fogo Vai Os selos da mão Vai Os selos da mão Vai Tá Eu acho que isso daqui É muito avançado ainda Faz o seguinte Então Faz os mesmos sinais de mãos Que eu fizer Tá bom Vamos lá Assim Boa filha É assim mesmo É assim O que? Você Você também sabe o elemento água Isso não é Não é Eu só tentei de outro jeito Isso não é possível A minha filha é um gênio Meu Deus do céu Tá Então quer dizer que Eu vou ser os Kakegenkai Digamos assim Suas afinidades São fogo e água Será que você tem mais alguns? Será que você consegue Mentira É assim que faz? Como que você fez um Shidori Se você não sabia nem fazer nada Até agora pouco Ah Essa aí eu aprendi Com outra pessoa Que outra pessoa? Ah é o É o É o É o É o Vovô Ele realmente consegue Aguentar Uma coisa antes Uma coisa Vem aqui Vamos ver se você é boa Com o Kunai Então Vamos ver se você consegue acertar Pode me acertar Não Me acertar não Acho que vai doer isso Aqui ó Nesse lugar da árvore Vai Deixa eu fazer um segundo Eu vou usar o Kunai Que essa aí é muito ruim Muito feia Deixa eu usar essa aqui Vai Vamos ver se você consegue Qual árvore? Essa daqui ó Bem Digamos que você não tá tão boa Assim com o Kunai Né Naomi É assim ó Assim ó Ai Ai Naomi Ó Você tem que mirar certinho Você tem que mirar certinho Aonde você quer que vai Senão o seu alvo não vai ser acertado Naomi Então vai Tenta você Tenta acertar Que é uma modelo ali em cima Tchau 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 Do céu Filha Aqui ó Onde o papai acertou Aqui ó Aqui ó Ali Vai Filha Oi Tchau 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 Não viu Aqui ó Olha quanto É Você vai ter que treinar um pouquinho mais Essas Kunais Viu filha Calma Calma Ai Ela tem um temperamento explosivo igual o meu Ai meu Deus do céu Tá filha Começou a chover A gente vai continuar o nosso treinamento depois Tá bom Porque A gente acha que já tá bom por hoje Consegui Conseguiu sim Você foi ótima Você foi ótima Você foi O que Ela deu um soco e Quebrou tudo aqui Eu não consegui Eu não consegui Você conseguiu sim filha Filha você conseguiu Volta aqui Volta aqui Você conseguiu Você é muito boa A gente continua o nosso treinamento amanhã Tá bom filha Tá bom papai Mas eu consegui mesmo Conseguiu Você foi ótima Ótima mesmo Tá bom Então voltei tudo Tchau Eu vou lá Meu Deus Então ela tem a força da Sarada Da Sakura Tem as nossas habilidades Ela só não tem um Dojutsu Mas Meu Deus Que poder incrível que ela tem Eu tenho que continuar treinando ela Tenho mesmo Que poder incrível que ela tem um dojutsu